Agora a gente fala do Santa Cruz, também empatou, mas saiu satisfeito com o resultado, viu? Ficou duas vezes atrás do placar, mas conseguiu arrancar o empate contra o Luverdense. Um pontinho importante aí pra não perder o G4 de vista. Confere só. Lucas do Rio Verde não é tão longe assim, pelo menos pra essa turma tricolor. Super animada! Mas se dependesse do primeiro tempo, não teria toda essa festa não, viu? Isso porque o Luverdense começou em cima. E com cinco minutos de jogo, já tinham botado um sufoco tremendo. Aos oito, o time da casa balançou a rede. Cruzamento de Aderlan, cabeçada de Sérgio Mota. Gol! É do Luverdense! Sérgio Mota quase fez o segundo, tentando encobrir Júlio César, mas não deu. E o Santa Cruz? Até que o tricolor não se deixou abater com o gol sofrido. E chegou a balançar a rede duas vezes. Dois gols anulados por impedimento. O primeiro de Jairo. E o segundo de Augusto? Na minha opinião, o primeiro não estava, o segundo eu fiquei meio na dúvida. É, mas não adianta mais. Quando o segundo tempo começou, Augusto foi logo dando jeito. 50 segundos, chute colocado e jogo empatado. Gol! Laço do Santa Cruz! Fazulo Verdense passou à frente de novo. Chute de longe de Sérgio Mota. Júlio César deixou passar. O Júlio César aceitou. Foi de longe, foi do meio da rua. E dá uma olhada na pressão que veio depois. Ricardo. Rafael Silva. Douglas Baggio. Nessa aí, o goleiro Júlio César mandou bem demais. Quem achou que o tricolor estava morto no jogo, tomou essa surpresa. Aleph Pitbull. Bola na trave. E aos 41 minutos, William Barbe o chutou e a bola bateu na mão de William. Um pênalti que veio em boa hora. Gol de Bruno Silva. 2 a 2 no placar final. A gente sempre vem treinando. Aí a primeira opção sempre foi o Salles. O Salles não está jogando. Aí agora era o Bueno, o Bueno saiu e sobrou para mim. Mas estava confiante e graças a Deus consegui fazer o gol.